Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tenho a roupinha Que você vestiu De cada manada Os seus olhos procuram dos meus Das madrugadas Em claro só você e eu Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano Outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Você vê descumprir o mundo